Noticiário, TV e o Jornal Cadê a mágica? De uma segunda chance pro futebol Cadê a mágica? Cadê a mágica? No elevador eu vi Quase ninguém quis sorrir O telefone pode até tocar O smartphone Puxeram pra comprar Agora vê se dá um tempo Vou fazer o que eu tiver que fazer Não vai dar pra me explicar Não vou mais tentar falar Noticiário, TV e o Jornal Cadê a mágica? De uma segunda chance pro futebol Cadê a mágica? Cadê a mágica? No elevador eu vi Quase ninguém quis sorrir Telefone, pode até tocar O smartphone, disseram pra comprar Agora vê se dá um tempo Vou fazer o que eu tiver que fazer Não vai dar pra me explicar Não vou mais tentar falar Não vai dar pra me explicar Obrigado.